A melhor, a melhor, a melhor, a melhor Com horas por perto, organizou minhas armas Melhor ficarmos espertos, vão atacar nossa casa Minha família é a prova de que não dá pra dar brecha Levaram todos de mim, essa dor me desespera Resmo voltando no tempo, viajando pro futuro A minha mente tardia é um tom passado obscuro Mas não vou deixá-lo ganhar Minha mente vou curar